Olá, meus amores, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de leituras. Fico muito feliz de contar com vocês aqui, de perceber que vocês, de uma forma ou de outra, estão sempre buscando, também como eu, melhorar em algum aspecto, tentar achar um direcionamento, achar respostas, sinais, enfim, assim seguimos, né? Hoje a gente está com toda a energia do amarelo, e não por acaso, hoje a gente vai tirar a energia de Oxum, porque é ela que quer trazer algumas orientações para vocês aqui, né? O que eu senti de energia, quando eu comecei a nossa manhã aqui e preparar a mesa, foi algo em torno de dar a volta por cima, sabe? Tipo, vocês passaram muita coisa e agora é hora, então, de dar a volta por cima, de receber aí a colheita de vocês, de vencer esses obstáculos tão grandes que vocês passaram, né? Então, vamos começar. Vamos começar primeiro tirando um tarô aqui, e vamos ver o que que traz para vocês. Aqui. Vamos lá. A carta da morte. Que coisa linda! É exatamente isso. Vocês percebem que, apesar da roupagem da morte aqui, que nem é preta, quando a maioria das vezes a gente associa a morte com uma foice na mão e uma capa preta, pois bem, essa aqui é uma capa, um rosa, fúcsia, um vermelho, não sei, mas o mais interessante não é nem a cor, tem uma estrela brilhando já lá no fundo. A morte fala de uma fase de transição, de uma renovação, que algo vai ressignificar, algo vai começar diferente e que, a partir de agora, vocês vão também agir e ter que fazer coisas de maneira diferente na vida de vocês. É a tal volta por cima, podem ter certeza, tá? Então, se fizeram alguma coisa com vocês na relação amorosa, né? Eu sei que muitos aí passam, às vezes, por perrengues violentos em relacionamentos amorosos, porque, às vezes, uma terceira pessoa se infiltrou e aí fez alguma coisa ou acabou afastando essa pessoa de vocês, né? Porque, claro, às vezes vão ter aqueles que falam, ah, Renata, se não quisesse ir, não ia. Bom, existem aqueles que vão porque querem, vão de caso pensado, vão por fraqueza, por algo assim, ou porque a relação já não estava indo tão bem, então acabaram cedendo. Mas existem forças também que, às vezes, acabam contribuindo para que isso aconteça, né? Eu não vou adentrar muito nesse assunto aqui, mas a gente sabe que existe isso, tá certo? E, ao mesmo tempo, não necessariamente era só sobre uma questão amorosa também. Outros tantos de vocês vão chegar até aqui e aí receosos porque alguém puxou o tapete, deu uma rasteira no trabalho ou dentro da família também, infelizmente, acontece isso, né? E aí, do nada, vocês ficaram sem casa, sem trabalho, sem relacionamento, mas o que eu vejo aqui é realmente dando a volta por cima. Falei da foice, mas, ó, tem um pedaço dela aqui, mas, enfim, tá mais camuflado aqui, né? Então, é isso. E quando passar essa energia da morte aqui, o que é que vem logo depois? A carta que vocês não gostam, mas olha como ela vai vir boa aqui logo em seguida. Depois da morte, que é o 13, vem a temperança, que é o 14. Então, vocês já estão quase lá nessa energia das coisas mudarem, de voltar a ter um equilíbrio, de harmonia, das coisas começarem a se reequilibrar e entrar nos eixos. Então, aguentem as pontas aí porque vocês já estão quase lá, tá? É isso que vocês vão receber aí. Vocês vão dar a volta por cima e vocês vão presenciar coisas maravilhosas aí, podem ter certeza, tá? No fundo do baralho, a gente tem a carta da flecha. O que é que a flecha fala? A flecha fala pra você mirar bem naquilo que você quer, no seu alvo, no seu foco. Você não vai distanciar daquilo que você quer, vai? Você vai nadar, nadar e morrer na praia? Não vai, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, a hora agora é de você manter-se focado naquilo que você quer. É o que a energia de Oxum traz aqui pra vocês. E vamos lá. Deixa eu só prestar atenção aqui. No, são 15 cartas, tá? Já até caiu uma aqui. Então, vamos aceitar também. Então, já temos 10 aqui. Vamos abrir tudo aqui. É isso mesmo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Mais uma aqui que a gente encaixa ela ali depois. Beleza. Se precisar de mais, a gente sempre tá disponível pra trazer mais aqui. Mas vamos lá ver primeiro o que que vem com essas cartas. Gente, que coisa mais linda. A primeira carta é uma mão aberta, né? Como se vocês estivessem extremamente receptivos ao que está chegando ou que vai chegar na sua vida. Porque se hoje o que tá no seu caminho não te agrada, com toda certeza o que tá vindo é coisa muito melhor, tá? É promessa de Oxum na sua vida. Mas tá pedindo então que você tenha fé. Que você acredite nisso. Carta da intuição. Proteção. Proteção. Amém. Escolhas. Pedreira. Gestação. Chegar um bocadinho pra lá, meu girassol. Ovos. Aqui vocês têm cachoeira. Pente. Giraçóis. A última carta que tinha saído era o espelho. Ó, o pente e o espelho. Boa, 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 boa. Enganação. Lágrima, claro, né? Quem ainda não passou por isso aí ou não está no meio do processo. Maracujá pedindo a vocês um pouco de paciência. E claro, dizendo que teve mesmo uma energia de inveja violenta aí, né? Bom, então vamos seguir aqui. À medida que eles forem falando, a gente vai trazendo aqui pra vocês. A carta da fé, então, né? A palavra por si só já traz aqui pra vocês. É não perder mesmo essa energia da crença, da fé, de acreditar que aquilo que é seu vai vir pras suas mãos. Eu até gravei um vídeo esses dias falando isso. Às vezes a gente se apavora, a gente quer muito que uma coisa aconteça. Só que as coisas vêm no tempo certo. Nem um segundo antes, nem um segundo depois. Nesse aspecto aqui, então, vocês vieram com a carta da morte. A morte fala que vocês estão no meio do olho do furacão. Não tem jeito. E essa energia da temperança, da harmonia, de reequilibrar de novo, vem logo agora. Com a carta da temperança, né? Então, às vezes a gente não agrada muito dela, mas ela é importante porque ela vem justamente depois de um período de turbulência. Se ela não tivesse esse contexto, se vocês não tivessem passado por alguma coisa muito ruim, que objetivo que ela teria logo depois? Então, são aquelas pausas que a vida coloca, gente, né? Pra gente repensar. E claro, aqui tá dizendo com todo carinho do mundo que vocês estão tendo a proteção divina. Então, não é pra ter medo, não, tá? E por falar em proteção, vocês vieram com a carta da proteção aqui também, né? Você tá sendo muito protegido por orixás, por guias, né? E claro, você tá passando por uma grande dificuldade agora, a gente reconhece isso. Então, essa carta vem como um bálsamo, como um tranquilizante, dizendo pra você, acredite, tenha fé, tudo vai ficar bem. Porque a vontade divina é muito maior e sabe o que é melhor pra você. Então, sinta-se protegido e abraçado pela força maior. Aqui ela tá representada, né? Pela galinha protegendo a cria dela ali, né? Os filhotes. Mas, resumidamente, é isso. Tá pedindo que você não perca a sua fé, né? Por enquanto, você ainda não tem um entendimento muito do que que tá acontecendo. O pente fala... O que que é o pente? É um instrumento, pode ser usado pelos homens, né? E até é usado também, no caso de pentear os cabelos ali. Mas, na maioria das vezes, somos nós, mulheres, que temos os cabelos longos e que vamos desembaraçando, né? Então, aqui é meio que isso, né? No sentido... É uma figura de linguagem que é usada pra organizar os nossos cabelos. Então, simbolicamente, você vai ter um discernimento, vamos dizer assim. Você vai conseguir o que hoje tá confuso à sua cabeça pela carta da morte. Você não sabe nem qual caminho seguir. Inclusive, veio a carta das escolhas aqui também, né? Que a gente também já vai falar sobre ela. Mas, naquilo que ainda tá meio confuso, organize as suas ideias. É como se... Penteando o cabelo, você tá desembaraçando. Então, esse pente vem trazer essa ideia. Olha, você vai ter um jeito de ter um discernimento, tá? Naquilo que ainda está confuso. Porque você tá na energia da morte, indo, caminhando pra energia da temperança, tá? Então, organize e tenha clareza naquilo que você deseja, aonde você tá indo e em qual escolhas você vai fazer. Talvez as coisas ainda estejam embaraçadas, porque os seus pensamentos estão confusos, tá? Então, comece a criar uma estrutura pra você entender como que a coisa vai fluir, como que a coisa vai acontecer. Lembrando que você tá tendo toda a proteção pra isso, né? Bom, a carta da intuição, ela pede que você... Tá vendo que aqui ela tá com o terceiro olho aberto, né? Que é o que fala a nossa intuição maior. Então, confie naquilo que a sua intuição vai tentar te mostrar. No fundo, eu acredito que você já até sabe, já tem aí algumas respostas dentro de você, tá claro pra você, mas você prefere desacreditar. Talvez porque perdeu a fé, ou porque nesse momento você acha que isso é tão improvável, tão inviável, que isso não vai acontecer na sua vida. Né? Aquela história de Renata, só se for um milagre. Gente, mas ele é um Deus de milagres, né? A gente tem que pensar que o que é uma grande dificuldade pra gente, pra ele não é, né? Então, siga e haja conforme a sua sensibilidade. Você tem que se escutar nesse momento, até mesmo pra você saber quais escolhas você vai fazer. Qual caminho, Renata, eu devo seguir nesse momento, né? Porque você vai receber aí algumas alternativas, você vai perceber que você tem alguns caminhos pra seguir. Muito provavelmente, esse caminho aqui, junto com esse aqui, vai desaguar num ponto aqui, né? Mas resta saber se é mais interessante pra sua vida nesse momento seguir por aqui, ou seguir por aqui, ou até mesmo por aqui, ó, né? Então, o que eu vejo é que você vai ter escolhas, e é claro, é muito interessante que você esteja conectado com a sua intuição, né? Saber aí o que você tá recebendo de orientação pra você saber como agir. A carta da gestação é uma carta que mostra que uma mulher, né, já no final de uma gestação, é como se ela estivesse aí pelos seus sete, eu diria até oito meses, né? E a carta da gestação fala que as coisas tem um tempo, né? Tem um tempo de espera pra tudo. Então, cuidado pra nesse momento, em função dessa carta da morte ter vindo e feito um caos aí na sua vida, né? Como eu falei, pra alguns é do trabalho, pra outros é na área financeira, pra outros é num casamento, numa relação, numa questão familiar. Então, a carta traz pra vocês, né? O Shum pede que vocês tenham paciência e cuidado com atitudes precipitadas, porque tudo precisa de um tempo pra amadurecimento, pra, né, aqui no caso, até pro nascimento. Então, seja o seu projeto, ou aquilo que você quer, o seu desejo nesse momento, tá precisando de um pouquinho mais de tempo pra ser gerado. Aguarde que você, quando você menos esperar, né, você vai conseguir dar a luz aí ao seu projeto e ao seu desejo. E a gente vê aqui que não demora, né, gente? Olha só, aqui ela já tá realmente no final de uma gestação. Então, não é uma coisa que ainda vai demorar, que vai arrastar, que vai fazer com que vocês fiquem toda vida nessa expectativa. Então, é aguentar um pouquinho mais. A carta dos ovos também fala de uma nova vida, né? Aqui a gente tá vendo que esses ovos, assim que forem chocados, vai brotar dali um outro bichinho, já tá nascendo aqui, né, um pintinho, que a gente até viu aqui, um patinho, alguma coisa assim. Mas, o que vocês têm que entender é isso, vem uma nova etapa pra vocês, vem uma nova vida, porque essa carta fala de novos inícios, fala de você dar voz aos seus sonhos, de você começar novos projetos, novos amores, uma nova vida. Então, a carta te convida a se abrir pra viver essas novas aventuras. Se a carta da morte, por um lado, finalizou alguns projetos, alguns processos da sua vida, por outro lado, Oxum traz pra você. Você acredite, tenha fé, você tá sendo extremamente protegido, você vai ter opções de fazer outras escolhas aí, né? Você vai seguir a sua intuição, você vai entender que essas ideias vão clarear, e quando você menos esperar, essa nova vida já tá brotando aí pra você. Assim como a carta da gestação falou de aguardar um pouquinho mais, é o que eu sinto aqui também na carta do Maracujá, né? O Maracujá tá pedindo nesse momento pra ter paciência e fazer uma pausa. Ela é uma fruta que é considerada uma fruta calmante. Tem gente até que se tomar muito suco ou um suco muito forte, abaixa até a pressão de tanto que acalma. Não é o caso pra mim. É só um suco, que eu gosto muito, mas não chega a me acalmar desse tanto. Mas pra algumas pessoas, sim. Mas é a energia que a carta tá trazendo. Olha, segura o pé, lembre-se, você acabou de passar pela energia da morte, Agora é que tá vindo a temperança com o processo de cura, te pedindo reequilíbrio, bom senso, trazendo, inclusive, uma ajuda espiritual, né? Como a gente tá vendo pela carta da proteção aqui também, que trouxe isso pra vocês, né? Que vocês não devem se preocupar porque vocês estão sendo protegidos por orixás, por guias, né? Que mesmo que vocês estejam com uma grande dificuldade, como eu falei, O maracujá não é considerado um tranquilizante? Não foi o que eu disse em relação à carta também ali da proteção, né? Que aquela carta da proteção vinha como um tranquilizante, dizendo que tudo vai ficar bem, porque a vontade divina é maior. Sabe o que é melhor pra você, né? Então, é exatamente a complementação a essa carta do maracujá. Renata, mas eu passei muito perrengue, né? Muitas pessoas aí me desejaram mal, eu fiquei sabendo, tive até a concretização aí de notícias de que realmente atentaram contra mim, né? Criaram maledicências, falaram mal, ou tentaram me puxar o tapete, ou de fato houve aí uma traição, né? Alguém fez alguma coisa, armou pra cima do meu relacionamento e tudo mais. Eu vejo que realmente você passou por isso, né? Alguém tentou, quis aquilo que você tinha, podia ser, quis a sua casa, quis a sua vaga no emprego, quis a pessoa que estava com você, às vezes até porque você ostentava uma felicidade tão grande, você estava errado por isso? Não, a gente tem todo o direito de ser feliz. Errado é quem tenta arrancar aquilo à força da gente, né? Mas, infelizmente, as pessoas, ao invés de procurarem o caminho delas, elas querem aquilo que já está prontinho. Ali tem uma família feliz, deixa eu avacalhar aquilo ali. Ah, outra fulana está tão bem no trabalho, por que ela pode ir ou não? Isso existe, e a gente tem que se blindar contra isso, né? Então, essa pessoa ou essas pessoas, realmente, isso não foi fruto da sua imaginação, né? Isso aconteceu ou ainda está acontecendo. E essa pessoa, então, quer algo que você tem, ou ela adoraria ter, mas é que pede que você não se deixe contaminar com essa inveja. Oxum pede que você fique atento a isso e não deixe isso entrar na sua vida. Apenas faça o seu melhor, confie em você mesmo, porque nenhuma inveja vai atingir o seu caminho. Então, espalhe o seu melhor, que é isso que você vai atrair de volta aí, tá? À medida que você fizer esse movimento, você vai atrair de volta aquilo que é do seu merecimento. Lembre-se, você está extremamente protegida, né? A carta da enganação também traz essa energia, né? De que fizeram aí algo, que tentaram te prejudicar, né? Você pode... Agora, também é uma energia, gente, que é o seguinte. Às vezes, essa carta fala que você pode estar enganado, ou foi enganado, né? Por alguém, ou até mesmo por uma escolha, que você estava quase... Sabe quando a gente está quase caindo no conto do vigário? Então, Oxum também te traz um alerta. Cuidado com o que você ouve. Filtra mais aquilo que você está recebendo, porque pode ser que tenha alguém querendo te induzir a pensar algo errado de outra pessoa. Tipo assim, você viu, não sei o quê. Às vezes, a pessoa que está do seu lado nem fez nada também, ou no trabalho. Estão tentando te julgar contra uma pessoa. É o que eu senti de mais forte aqui, tá? Se isso não aconteceu ainda, está prestes a acontecer, ou você acabou de passar por isso. Mas lembre-se que Oxum pediu para você não ficar com essa energia, não alimentar essa energia em você. Então, observe com carinho, se você não está, às vezes, fazendo uma escolha errada, tá certo? Ou então, querendo acreditar em algo que não tem fundamento. Então, escute mais a sua intuição. Cuidado com as más línguas. Cuidado com o que anda chegando para você, e principalmente para quem que você está dando trela aí, tá? A Carta das Lágrimas me mostra realmente uma tristeza, né, de vocês aí, de coisas que aconteceram. Vocês, ao mesmo tempo, sem acreditar que passaram por isso, mas isso faz parte, infelizmente, mas faz parte do processo da vida da gente. E volto a dizer, vocês estão protegidos. A Carta da Pedreira aqui, gente, ai, Laiá, né, fala de justiça. Olha que coisa maravilhosa. Se a gente viu que vocês estão protegidos, ao mesmo tempo, veio a Carta da Justiça. Você vai receber de volta tudo aquilo que você plantou, tá? E eu sei que isso para vocês não vai assustar, porque eu sei que a galera que está assistindo aqui, veio e está, tipo assim, eu estou de boa, Renata. Eu sei o que foi o meu plantio, então eu estou confiante na minha colheita. Se, por um acaso, alguma coisa eu acabei colhendo sem plantar, né, porque foram pessoas que vieram para o meu caminho, né, essa energia de discórdia, de inveja para me fazer chorar, então não se preocupe com isso. Repense as coisas que você tem feito, aproveite as oportunidades para fazer ajustes aí na sua vida, tá? E o que você sente no coração está correto. Essa carta traz a energia para você aí, desculpa, a gente esbarrei aqui, de processos, inclusive, na justiça, onde a resposta vem positiva para você. Por mais que nesse momento você entenda essa pedreira aqui como uma montanha, né, dificílima de alcançar e tipo, nossa, mas só um milagre mesmo? Pois bem, pois bem. Se você acha que é um milagre, acredite que essa carta, como eu falei, traz a energia de processos na justiça, de uma resolução positiva para o seu caminho, né? Não só na justiça, principalmente, mas não só na justiça, mas muitas questões ligadas aí também à sua vida pessoal, à sua vida amorosa, ao seu relacionamento amoroso, que seja aí, tá? A carta do espelho, como eu falei de uma resolução que vem, de uma proteção na sua vida, o espelho vem para mostrar a verdade, gente. A verdade. Porque algumas verdades vão ser reveladas, tudo que for falsidade vai cair, tá? Tudo aquilo que for falsidade vai cair, presta atenção. Então, a situação vai se revelar como de fato ela é. O que o espelho faz? Ele mostra aquilo que ele tá, como é que fala? Ô, gente, fugiu a palavra. Quando você bate o olho no espelho, o que ele tá refletindo? Lembrei, a palavra é essa. Vai se revelar porque o espelho só mostra aquilo que ele tá refletindo, tá certo? Então, a situação vai se revelar como de fato ela é, quem vocês realmente são, quem as pessoas que estiverem com inveja ou nessa energia de enganação são de fato também. Então, não se preocupe porque tudo que tiver que chegar, vai chegar e vai trazer essa tranquilidade pra vocês, tá? Carta da Cachoeira. Fala pra vocês também, não se preocuparem, né? Tudo aquilo que é pra vir pro seu caminho virá. É como se essas águas fossem lavar tudo. Ao mesmo tempo, ela traz um questionamento. Como é que você tá cuidando das suas emoções nesse momento, né? Pede que você se reconecte com a sua verdadeira essência. Pra quem puder e tiver a oportunidade e gostar até de ir pra tomar um banho de cachoeira, meio que pra lavar essa energia toda, é válido. Mas, né? De qualquer maneira, tá pedindo isso. Vocês sofreram com inveja, com enganação, com uma série de coisas. Como é que vocês se reconectam hoje em dia com isso, né? Como é que isso ressoou com vocês? Vocês entraram nessa pilha e agora estão reverberando nessa energia de mágoa, de raiva, de querer vingança a todo custo? Não. Não é o que ela tá pedindo aqui pra vocês, não. Tá? Tá pedindo pra vocês reverem essa questão aí. Tá certo? E veio também a carta do girassol, né? O girassol traz uma verdadeira conexão de vocês aí com vocês mesmos. O girassol é uma planta que ele vira pro sol pra buscar energia, né? E quando não existe essa energia, ele volta pros outros, uns pros outros. Talvez seja a hora de você se reconectar com as pessoas que estão próximas a você, que gostam de você de verdade, que vão te estender a mão e que são sinceras, tá? Mas não se preocupe. Como eu falei, tem aí... Você vai ter opções, você vai ter escolhas, você tá sendo protegido. É questão de pouquinho tempo mais pra essa nova vida chegar no seu caminho. E lembrando que vocês estão com a proteção total dela aqui, tá bom? Recado curtinho, mas direto ao ponto de Oxum. Pra aqueles que ficaram até final, eu agradeço de coração. Peço que deixem o like, que curtam, comentem, compartilhem. Mas que acima de tudo voltem. Porque com certeza eu e ela também estaremos aqui pra aguardar vocês numa próxima leitura. Beijo grande. Tchau, tchau, CDA. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.